Olá, atendendo ao pedido do amigo Wagner Mercúrio de São Paulo, onde ele me perguntou no TV como é feito a saturação e o chaveamento desses mosfetes, eu resolvi aqui explicar e compartilhar aqui no nosso grupo, pois ele participa também com a gente deste grupo e para que todos aqui se enterem é desta explicação Ok? Então amigo Wagner, olha só, este PQ-29 junto com PQ-55, cada um vai habilitar uma alimentação transferida, tá? Onde este sinal aqui vai habilitar por meio deste gate PQ-60 a alimentação de mais 3VP-CU para mais 3V, né? E este sinal aqui, mais IND, vai habilitar através do gate do PQ-56, mais 5VP-CU para mais 5V e assim como todo outro, qualquer outro circuito aqui, são todos semelhantes. Observe aqui que este sinal aqui ó, mais SUS de 10V vai habilitar aqui o PQ-61, onde mais 3VP-CU passa e passa a ser mais 3VSUS. Observe aqui, tanto aqui, quanto aqui e aqui, todas são de 3.3V. A diferença está apenas que são transferidas, né? onde esta alimentação é transferida aqui para cá e daqui para cá e cada ponto desse tem uma função na placa. aqui. Bom, isso acontece por meio deste sinal aqui ó, que chega na base de PQ-63. Este sinal eu andei folheando o esquema aqui. aqui, infelizmente esse esquema é muito fochinho, muito fraquinho de informação, não ajuda bastante, não ajuda quase nada. Mas deu para perceber aqui, pelo que me parece, como a página 40, 39, 37 são páginas de fontes de alimentação, né? Então deu para perceber que este sinal, ele habilita algumas alimentações para que ela surja na placa. E página 35 é do charge e 32 é do Super IO que libera este sinal. Então, pelo que me parece, esse Maion surge depois que o sinal Sleep S3, né? O sinal de estado de sono, Sleep State, né? Que são os estados de sono da placa, é liberado. Então, quando o Sleep S3 é despertado, ele acha que libera Maion e ele começa a liberar as fontes de alimentação. Bom, então vamos imaginar que o Sleep S3 ainda não foi acordado na placa e aqui está a 0V. para que nível de compreensão, tá? Então, estando aqui a 0V na base, vai estar 0V no emissor. O transistor vai estar cortado, o transistor NPN vai estar cortado. Estando cortado, este sinal não chega aqui, né? Então, faz valer apenas o divisor resistível. Esse divisor resistível é de 1M cada um, são valores iguais. Então, no meio, né? Vamos ter metade da tensão aplicada sobre a carga, que é de 19V. Que a alimentação mais vinha é 19V. Então, vamos ter aqui 9,5V. Mas com um pequeno detalhe. Observe que os valores dos resistores, ó, 1M, são muito altos. O que dá a entender que a corrente aqui é baixíssima, tá? Porque a gente sabe que a resistência se opõe à passagem de corrente. Então, esses 9,5V que chegam aqui, vão habilitar todos esses transistores de uma única vez. Tá? Ao mesmo tempo, todos eles. Então, o que acontece aqui, ó? Maiom. Vamos começar pelo último aqui. Daqui pra cá. Maiom. Aqui. Vai deixar de existir. Por quê? Porque 9,5V entra aqui. Satura. Pq 29. Levando esse ponto aqui, ó. Ao terra. Então, aqui vai 0V. 0V vai chegar aqui. Tá? Como aqui o MOSFET é tipo N. Onde gate tem que ser maior que source. Source também está a 0V. Por que source está a 0V? Porque esse ponto aqui, ó. Se você seguir ele. Vamos traçar a linha aqui, ó. Ele vem direto pra cá. Tá vendo? Por meio desse resistor aqui. Onde os 9,5V chegam aqui. E faz saturar esse MOSFET. MOSFET. Faz garantir o 0V aqui. Tá vendo? Faz garantir o 0V aqui. Então. 0V aqui. 0V aqui. 0V aqui. 0V aqui. Aqui. 0V aqui. MOSFET cortado. Não há transferência dessa alimentação. E aqui está morta essa alimentação. O procedimento é o mesmo. Para esse aqui, ó. Se você pegar aqui o MAIN. E seguir. E seguir o ponto aqui, ó. 0V. Né. Porque entrou 9,5V aqui. Fez saturar esse transistor. Ele levou esse ponto a 0V. Então 0V chega aqui. E 0V vai estar aqui. Porque se você pegar esse MAIN 5V, ó. Ele vai vir para cá. Passa por esse resistor. E pelo transistor. Que também foi saturado aqui. Ok? Agora vamos imaginar. O melhor. Que este sinal. Que sai lá do SUPERIO. É SUPERIO quem manda. Então. Slip S3 foi acordado. E o SUPERIO mandou esse sinal. Não mandou só apenas para aqui. Mandou para outras páginas. Mandou para a página 40. Página 39. Página 37. Página 35. Quer dizer. Do SUPERIO sai para todas essas páginas. Mas. Chegou aqui. Chegou aqui. Nível lógico alto. 3V. Né. O que vai acontecer. Ou. Não sei se 3V. Ou baixo. Mas. Nível lógico alto. Chegou. Nível lógico alto. Aqui. Eu teria que analisar o circuito. Para ver se é 3V. Geralmente deve ser. Porque SUPERIO trabalha com 3.3V. Né. A não ser que tenha um. Tem um ponto lá. Um divisor resistivo. Que. Um ponto lá. Que possa derrubar esse sinal. Mas. Chegou aqui. Aqui. Passa aqui. Tem um resistor. E outro resistor. Então. A tensão. Chega aqui. Ela é dividida. Para fazer saturar esse transistor. Então. Esse transistor aqui. Satura. Leva esse ponto aqui. A terra. A zero. Né. Se tá zero aqui. Tá zero aqui. Cortou esse. Então. Esse ponto aqui. Então. Chegou aqui. Parou. O que significa. Que mais 5V. Tá liberado. Ou seja. Essa porta aqui. Ela tá aberta. Né. Que esse ponto aqui. Na verdade. É um Open Dream. Na verdade. Né. Ele é só um ponto. Open Dream. Ele abre e fecha. Então. Ele abriu aqui. O ponto. Para que ele. Estivesse liberado. Seguindo aqui. Da mesma forma. Zero Volt. Zero Volt. Cortou. E abriu esse ponto. Liberou o ponto. Liberou. Mais 3V. Tá liberado. O mesmo processo. Para outras alimentação. Mas vamos a que interessa. Vamos ao transistor. Que satura. Zero Volt aqui. Zero Volt aqui. O MOSFET entrou em corte. Né. Veja que tudo isso aconteceu. O corte de MOSFET. Quando entrou. É. Sinal de nível lógico. Alta aqui. Se não tiver sinal de nível lógico. Alta aqui. Não tem esse procedimento. Tá. Não tem esse processo. Então. O MOSFET cortou. Cortou o MOSFET. O que houve aqui. Pera aí pessoal. Que esquema tá meio maluco. Maião. Passa aqui. Né. E passa a existir. Este sinal aqui. Que vai chegar aqui. A nível lógico alto. Fazendo com que o MOSFET satura. Né. Note também aqui ó. Corrente baixa. Porque o transistor. O resistor aqui. É de 1 mega. Então. Vai ter os 15 volts. Ou próximo de 15 volts. Aqui. De qualquer forma aqui. É um valor maior que o. Que sim. Que é. Seria. O valor de source. Como o MOSFET. É N. O gate tem que ser maior. Então. Aqui não pode ter. Apenas só um sinal de nível lógico alto. Tem que ter. Uma tensão. Bem maior. Que 5 volts. Que é para fazer. Saturar bem. Para que passe. Todos os 5 volts. Para cá. Para que esse MOSFET. Ele satura. De tal forma. Como se fosse. Um curto mesmo. Né. Então. Por isso. Essa tensão. Aqui. De 5 volts. De 15 volts. Ok. Vai passar por. Esse resistor. E vai chegar aqui. Aqui. Porque esse MOSFET. Está. Cortado. Chegou 0 volts. Aqui. Tá 0. Aqui. Ele corta. Da mesma forma. Aqui. 0. Aqui. 0. Aqui. Ele corta. Quem prevalece. Os 10 volts. Ali ó. Vem aqui. Pelo resistor. De 1 mega. Corrente baixa. E chega aqui. 10 volts. 10. Também. MOSFET. Tipo N. 10 maior que 3. Né. Só que. A tensão. Que passa a ser. De source. Quando ele chaveia. Que na verdade. O source. Ainda. Tá neutro. Tá um. Um Open Green. Uma chave aberta. Então. Ele. Quando satura. Passa a ter. 3 volts. Então. Mesmo assim. Ele se mantém. Saturado. 10. Ainda. É maior que. 3. Isso aqui. É a alimentação de source. Então. Se mantém. Saturado. Com 3 volts. Desse lado. É assim. Que funciona. O chaveamento. Desses MOSFETs. Ok. Então. Observe. Aqui. Se eu seguir. O sinal. De maior. Aqui ó. Note. Que ele vai. Sai aqui. Do Super IO. Tá. Ó. Aqui tá. O cristal. De 32 KHz. Tá vendo. Aqui. Então. Ele sai aqui. Por meio. Do PIN99. Sai pelo PIN99. E vai. Para as páginas. Aqui. 34. Parece. Para as páginas. 35. Entra aqui ó. Ó. Por meio. Desse divisor resistível. Ele faz saturar. Esse transistor. Tá. Que por meio. Desse divisor resistível. Levando. Esse ponto a zero. E aqui. Tendo 19. Né. Onde gate. Tem que ser menor que o source. E tá menor. Porque ele tem um divisor resistível interno. Então. Aqui. Vai ter só metade. Que aqui tá a zero. Ele levou a zero. Né. Pelo saturamento. Então. Ele aterrou. Se você analisar aqui ó. Ó. E aqui. Esse ponto pino 2. Ele vem aqui. E foi direto ao terra. Então. Essa resistência interna. Ela tá aterrada. Por meio. Do saturamento. Desse transistor interno. E aqui. Tem metade da tensão. De 19. Que é aplicada ao pino 1. Que é o que forma o divisor resistível. Então. Vai garantir a saturação. Desse aqui. Passando os 19 pra cá. E aí. Garantindo a entrada. Do pino 24. Ok. Vai para a página. Acho que 33. Não sei se vai para essa página aqui. Deixa eu olhar. Se chega para o orgulho. Acho que nessa página não. Nessa aqui sim. Ó. Chega aqui nessa página. Pra garantir. Mais 1.05 volts. Note que. Mais em ON. Passa pelo resistor. E. Se torna um ponto de habilitação. Desse CI. Tá vendo. Enable. Então. Bom. E assim por diante. Com todas as outras tensões. Né. Por isso que eu digo. Por isso que eu digo. Pela alimentação que está sendo liberada aqui. Né. Nesse CI. Né. 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 Beleza. Meu amigo. Espero que possa ter te ajudado. Não sei qual o problema que você está na placa aí. Mas. O que você tem que ter em mente aí. É que. Se tiver nível lógico alto aqui. E você não tiver esses 3 volts aqui. Ou essa linha está em curto. Ou. Algum componente aqui. Até chegar esse transistor. Está com problema. No caso. No caso aqui. Seguindo essa linha. Do. Do. Maim. Né. Maim. D10D. É esse. Mosfet. E. Esse aqui. É responsável. Por esse circuito. E. O transistor. Né. Já o. Maim. D. É esse aqui. E. Esse aqui. E. O transistor. Beleza. Com certeza. Esse sinal. Você tem na placa aí. Porque. Aquela. Que é esse. Maim. Ele libera muitas fontes. Mas. Verifica aí. Beleza. Se tem sinal. Falou. Dica aí. Agradeço a todos. E. Fiquem com Deus. Tchau.